Olá Mônica, boa noite Marilena Olá Mônica, meu som está ok? Oi Jordan, o som está ok? Está me escutando bem? Boa noite, boa noite Jordan. Obrigado pela presença ontem. Boa noite Cleus. Contem só está ok, obrigado. Contem foi dia de fortes emoções durante o dia todo. Não tive tempo de ver, mas eu acho que ninguém preencheu lá o formulário da rede de confiabilidade. Depois da prática eu vou lá na manheta. Então vamos vibrar o OM três vezes. Inspira. OM 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 Namastê, boa noite a todos. Que tenhamos uma boa prática. E vamos à oração védica. Que ambos sejamos guiados e protegidos. Que juntos possamos progredir e alcançar esplendor espiritual. Por meio dos nossos estudos e práticas. Que nenhum vestígio de descontentamento ou perturbação contamine nosso relacionamento. Uma das traduções do Saranava Batu. Que assim seja. Bruna Viegas, seja bem-vinda. Jordan, fica à vontade. Depois posta no website. Por favor, sim, tá legal. Vou botar. Vou botar aqui ó. Rede de confiabilidade.com.br Esse é o site. Rede de confiabilidade.com.br Você quer dizer alguma coisa? Jordan, pode dizer. Era isso que você queria? O site? Está aqui o site. Bruna Viegas. Bom, vamos hoje fazer a prática sugerida por Dalai Lama. A prática da meditação da compaixão. Esse é o tema do livro de hoje. Então, vamos começar pela prática do livro. Senão, nós nos perdemos. Vamos misturar duas práticas. Aí vai ficar confuso. Duas práticas meditativas. Então, vou ler aqui. Meditação da compaixão. Provavelmente, não existe nenhuma outra palavra que o Dalai Lama e o arcebispo usam mais do que compaixão, ao descrever as qualidades que se devem cultivar. Resumidamente, o Dalai Lama sente que educar os filhos para terem mais compaixão é a coisa singular e mais importante que podemos fazer para transformar nosso mundo. Mas não precisamos esperar até que a próxima geração cresça antes de começarmos a experimentar os benefícios da compaixão. Realmente, cultivar compaixão, mesmo que por dez minutos diários, disse o Dalai Lama, pode levar a um contentamento de 24 horas. Expandir o nosso ciclo de preocupação é essencial tanto para o nosso bem-estar como para o bem-estar do nosso mundo. A prática a seguir foi adaptada do programa de treinamento de cultivo da compaixão. Uma série mais extensa de práticas de compaixão pode ser encontrada no livro Um Coração Sem Medo, de DIMPA. Então, vamos à prática. Acomode-se. Encontre uma posição confortável para se sentar. Assuma sua postura meditativa. Assuma sua postura meditativa. Inspire profundamente pelo nariz e continue fazendo isso por um ou dois minutos de meditação de consciência da respiração. Respire conscientemente. Respire conscientemente. Eu cuido desses dois minutos. Inspire profundamente pelo nariz e deixe o ar sair pelo nariz. preso da esposa. Servimos. Provance. Voicei profundamente pelo nariz. Não journeys. Texticamente pelo nariz, mas sem esforço. De maneira prazerosa. Só você pode, só você sabe de que forma você pode respirar. profundo, de maneira agradável, de maneira plena, uma respiração gostosa de ser pleno. E assim continue respirando, agradavelmente. Mantenha plena consciência na respiração. A respiração continua, mas a atenção muda. Pense em alguém que você ama muito, um parente ou um amigo, ou até mesmo um animal de estimação. Traga para o presente alguém que você ama, que você quer o bem, que você deseja o bem. Tente ver o rosto dessa pessoa, com o olho da sua mente. Sinta a sua presença. Note como o seu coração pulsa, como você sente. Como você se sente ao pensar nessa pessoa. Sinta o que surge. Se você sentir ternura, afeição, fique com esses sentimentos. Mas se não sentir, apenas tente ficar com o pensamento do seu ente querido. Então, mantenha o pensamento na pessoa que faz o amor pulsar em você. Fazendo esse mergulho para dentro. Talvez você possa perceber sentimentos que surgem quando há a presença dessa pessoa na sua mente. Nesse ser. Mantenha ele. Mantenha esse sentimento, esse bom sentimento. Do simples fato de pensar em alguém que você muito gosta, que você muito ama. E em silêncio, diga as seguintes frases. Que você possa ficar livre de sofrimento. Que você possa ser saudável. Que você possa ser feliz. Que você possa ser feliz. Que você possa encontrar paz e contentamento. Mantenha na sua mente. Mantenha na sua mente a presença dessa pessoa. Mantenha na sua mente a presença dessa pessoa. Mantica. Que você possa ficar livre. Que você possa estar livre. E você possa ser feliz. Que você possa ser saudável. Que você possa ser feliz. Que você possa ser feliz. Que você possa encontrar paz e contentamento. Inspire profundamente E ao expirar, imagine uma luz cálida Saindo do centro do seu coração Carregando seu amor até o ente querido E levando para ele paz e contentamento Inspire profundamente Ao expirar, imagine uma luz cálida Saindo do seu coração Carregando seu amor até essa pessoa Seu ente querido Levando para ele paz e contentamento Alegre-se com o pensamento da felicidade Do seu ente querido Por algum tempo mais Remane Luz que sai do centro do seu coração Então... Respira fundo. Respira fundo. Ao vivenciar a dor dela. O seu coração dói. Esse sentimento muda. Quando você percebeu nessa pessoa, passando por uma situação difícil, vivendo algum sofrimento. Você sente uma inquietação no seu estômago? Ou um desejo de ajudar? Simplesmente note os sentimentos e fique com eles ao pensar. Essa pessoa passando por uma situação difícil, dolorosa. Note como isso repercute em você. Ofereça silenciosamente as seguintes frases. Que você possa ficar livre do sofrimento. Que você possa ser saudável. Essa pessoa, seu ente querido. Que você possa ser feliz. Que você possa encontrar paz e contentamento. Imagine que uma luz cálida emerge do centro do seu coração e toca a pessoa que você tem em mente, aliviando o seu sofrimento. Ofereça silenciosamente as seguintes frases. Que você possa ficar livre do sofrimento. Que você possa ficar livre do sofrimento. Que você possa ser saudável. Que você possa ser feliz. Que você possa encontrar paz e contentamento. Imagine que uma luz cálida emerge do centro do seu coração e toca essa pessoa, aliviando o seu sofrimento. Deseje sinceramente que ela fique livre do sofrimento. Veja que é uma prática faltada. no alívio do sofrimento do outro. No bem-querer do outro. Traga para você agora. Pense em uma época quando você passou por grande dificuldade ou sofrimento. Uma época dolorosa da sua vida. Seja quando você era criança ou mesmo agora. Pense em uma época dolorosa da sua vida. Leve a mão ao seu coração. E note os sentimentos de calidez, ternura e afeto em relação a si mesmo. Tenha um sentimento de ternura e afeto em relação a si mesmo. 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 e contentamento e fico com esse sentimento de afeição carinho com o sentimento de que eu possa ficar livre do sofrimento diga para você que eu possa ser saudável que eu possa ser feliz que eu possa encontrar paz e contentamento e agora imagine alguém de quem você nem gosta nem desgosta alguém que você talvez veja frequentemente seja no trabalho no mercado talvez aquele pipoqueio na esquina na academia alguém por quem você não tem nenhum sentimento nem positivo nem negativo cada presença cada presença dessa pessoa desse alguém reflita sobre o fato de assim como todas as pessoas essa pessoa querer ser feliz e livre de sofrimento essa pessoa que você tem uma posição neutra diante dela imagine essa pessoa enfrentando um sofrimento um conflito ou um desespero ou um pesar imagine essa pessoa enfrentando um sofrimento permita que o seu coração sinta calidez ternura e afeto por essa pessoa bem como o impulso de ajudá-la agora silenciosamente ofereça as seguintes frases que você possa ficar livre do sofrimento que você possa ser saudável que você possa ser feliz que você possa encontrar paz e contentamento essa pessoa que é uma pessoa neutra na sua vida você não tem um sentimento nem bom nem ruim para com ela mas perceba que diante do sofrimento dela força em você a compaixão e o desejo dela ficar livre do sofrimento o desejo que ela possa ser saudável e feliz e que possa encontrar paz e contentamento reflita sobre o fato de que todos no planeta tem o desejo fundamental de ser feliz e livre do sofrimento encha seu coração com o desejo de que todos fiquem livres do sofrimento talvez talvez até alguém com quem você tem um relacionamento difícil e silenciosamente repita estas frases que todos os seres possam ficar livres do sofrimento que todos os seres possam ser saudáveis que todos os seres possam ser felizes que todos os seres possam encontrar paz e contentamento permita que os seus sentimentos de compaixão e preocupação encham o seu coração e sinta calidez ternura ternura e afeto transmita esse sentimento de compaixão para o mundo pense deseje deseje ansei que todos os seres possam ficar livres do sofrimento que todos os seres possam ser saudáveis que todos os seres possam ser felizes e possam encontrar paz e contentamento silencie e perceba esse sentimento presente em seu coração e ficaremos em silêncio na presença do sentimento do amor que há em seu coração para que a mente não fique solta perdida deixe que a respiração seja sua âncora traga a presença traga de volta a presença daquele amor que é concreto que você sente por alguém seja um ente querido um animal de estimação mas que faz com que você sinta a presença do amor em ti e desfrute desse amor veja que esse amor vem permeado de um desejo e que essa pessoa possa ser livre de todos os sofrimentos que possa ser feliz fique com esse sentimento ser feliz e ficar livre do sofrimento esse é um sentimento que conecta a todos presentes na base na base da própria vida caminhar caminhar em direção daquilo que traz felicidade se afastar daquilo que traz sofrimento e essa é uma tentativa fracassada que possamos acolher um e outro com discernimento e com animidade mas que possamos através dos nossos atos das nossas palavras e até mesmo dos nossos pensamentos ter a intenção de evitar o sofrimento a qualquer pessoa e oferecer aquilo que pode contribuir para a felicidade de qualquer pessoa e daquilo que possamos querer aliviar o sofrimento de todos e promover a felicidade de todos, inclusive a ti mesmo. Amém. 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 Vamos unir as mãos no peito, no pé. Respira fundo. Fique um pouquinho mais em silêncio. Que todos os seres possam ficar livres do sofrimento. Que todos os seres possam ser saudáveis. Que todos os seres possam ser felizes. Que todos os seres possam encontrar paz e contentamento. Vamos encerrar vibrando o Om Shanti. Inspira. Om Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Sejam felizes. Então, essa é a meditação proposta por Dalai Lama. Na compaixão. Perceba que ele foi caminhando no ente querido. No amor fora. Em você mesmo. Sempre a compaixão presente. Porque você olha para o amor. Olha para o sofrimento. E acolhe. Se debruça emanando amor do seu coração. O seu coração é o lugar de emanar amor. Para fora. Uma luz cálida. Com ternura. Vai para o ente querido. Vai para você. Vai para alguém que não lhe é muito agradável. Então, todos esses, você tem uma relação de sentimento. E chega naquele que você não tem... É neutro. Nem amor, nem desamor. É neutro. Também esse. Nós devemos olhar e emanar. Amor. E devemos imaginar e reconhecer e pensar. Seja lá quem for. Em algum movimento. Em algum movimento. A vida faz com que escorra lágrimas sobre a face. E é muito importante que nós possamos pensar. Que essa pessoa pode estar sofrendo. E que o nosso amor. Nossa compaixão. Nossa intenção de que ele seja feliz. Contribui muito. Isso muda a nossa vida. Porque muda o parâmetro de olhar para as pessoas. Seja a pessoa que me desagrada. Seja a pessoa que me agrada. Eu tenho sempre como base. A intenção de que ele seja feliz. E que ele sofra menos. Que ele sofra menos. Porque, sabe, a vida. Ela é dramática. O mundo, ele é dramático. Quando nós começarmos. A caminhar no mundo. Com. Intenções. De diminuir o sofrimento. E de aumentar a felicidade. Ontem, no bate-papo com o Moacir. O bate-papo terminou. Com uma emoção vindo de dentro de mim. Que foi até necessário acabar ali. E eu, de fato, fechei a live. Solução do custeia um tempo a me restabelecer. E qual foi o ponto? Também aconteceu com a Cláudia. E qual foi o ponto do Moacir? Moacir foi a transplantada de rim. Ele recebeu uma doação de rim. Alguém que morreu. E o rim desse defunto foi para ele e restabeleceu a vida. E ele diz, a palavra, o sentimento é doação. E quando nós trouxermos para nossa vida o valor de doar. E aí, seja doar órgão, seja doar tempo, seja doar amor, seja doar dinheiro. Todos os níveis de doação. Então, é um olhar com a intenção de fazer o outro feliz e diminuir o sofrimento do outro em qualquer situação. Em todas as escalas possíveis de sofrimento e de felicidade. Tem um nível que é o financeiro, é o dinheiro. Mas tem um nível que é o emocional. Tem um nível que é a troca de ideias. Tem muitos níveis. E quando nós reconhecemos a importância, e principalmente quando a vida nos concede a oportunidade de doar, muda a nossa vida. E aí nós começamos a ver que a vida é um jogo de doação e de recepção. Ora nós somos doadores, ora nós somos receptores. E tem um sentido muito grande. Enfim, é isso. Vamos pensar sobre isso. A compaixão tem um valor tremendo. E veja, a compaixão não é te levar para baixo. Ao contrário, te traz alegria, te traz... Te... Emanar amor, te traz... Traz alegria, bem-estar, bem-aventurança. O contato direto é com o bem-aventurança. Namastê. Amanhã nós vamos começar a trabalhar com a contagem da respiração. A contagem da respiração é uma ferramenta de grande importância para a concentração. Esse trabalho de concentração da mente faz com que a mente se distancie das inquietações. Porque ela está voltada para cá. Aquilo onde ela foi direcionada para que possa estar concentrada. Então, a respiração é um instrumento importantíssimo para isso. E ainda reverbera em outras camadas, né? No respirar. Nós vamos, a partir de amanhã... A contagem da respiração vai ser a contagem de 21 ondas. O que nós vamos fazer juntos? É... Eu vou até marcar... 21... Mas, ao mesmo tempo que nós estamos juntos, cada um de nós vai estar contando a própria respiração. Vai estar contando o seu próprio 21 ondas. Talvez, se se perder, comece de novo. Então, mesmo quando eu acabar, que sim, eu vou estar marcando. Mesmo quando eu acabar, vai ter um tempo, porque a própria respiração faz com que o tempo de cada um fique diferente. Então, nós vamos começar juntos. Inspira... O... Só que eu acabo aqui, você acaba um pouco mais à frente, o outro acaba um pouco mais atrás. Então, no todo, vai ter uma diferença. Vai ter a individualidade. Então, tem um grupo e tem a individualidade ao mesmo tempo, né? Então, o tempo de termo vai ser diferente. Então, nós vamos ter a repetição, eu vou ter um tempo de silêncio e depois eu vou trazer o sino, como agora, aonde nós vamos aí mergulhar no silêncio. Ser a testemunha da própria respiração, a testemunha de nós mesmos. A testemunha de tudo o que acontece com cada um de nós no universo interior, no mundo interior. E aí, vamos ficar inicialmente sete minutos no silêncio. Então, a partir de amanhã, continua a mesma estrutura, só que trazemos a repetição do OM. Então, trazemos o mantra. Esse mantra, ele é o instrumento para a contagem da respiração. A contagem da respiração é o instrumento da concentração. E depois nós entramos no silêncio, no estado de contemplação, de presença, de... A concentração continua, a atenção, a contemplação do mundo interior. Então, amanhã, passamos a essa estrutura. Namastê, boa noite, sejam felizes. Assisto às lives, elas já estão disponíveis no YouTube, estão todas disponíveis no YouTube. A última é o manifesto. Eu acho que vale a pena ouvir comentários sobre o manifesto, feito por mim. E aí ler o manifesto, acessar o site, se inscrever lá no site e fazer parte, ajudar a divulgar. Ajudar a divulgar. Até amanhã. Namastê. Foi lindo todos os depoimentos, foi emocionante, foi um dia de muitas emoções. Começou lá com a Eliane de manhã, passou com o Moacir, o Fernando, a Juliana, a Cláudia. Tudo com muito, muito sentimento de integração. Eu agradeço. Obrigado. Namastê. Tchau. Tchau.